Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, estamos aqui de volta na nossa série de Pokémon Blue Stars 3 E aqui chegamos na parte onde a gente precisa chegar, eu cortei toda essa parte de expor você na caverna Porque como parece muito encounter, acaba sendo muito chato, muito cansativo É muito encounter, muito encounter o tempo todo, então eu vim até chegar na parte que a gente continuaria a história, beleza? Então vamos lá, Capanga A, lá está ele, mas na hora dele parece estar nervoso Capanga B, sim, vamos para a cidade primeiro, ele vai ter uma pequena surpresa Deu pra tossir agora, tá lá na garganta Eu só, é muito, muito encounter, cara Sério, tipo, eu acho que aqui teve um erro de configuração do jogo Porque não é possível, cara, é, cara, é ser tanto encounter Não é possível, cara, é tipo assim, ó, é o tempo todo, cara, o tempo todo E a todo momento, o tempo todo, a todo momento E caraca, velho Perfeito também que esse cara aqui nós estamos matando, passando de boa ainda, né? Eu vim com o Boldore Ah, aqui a gente vende Match Punch Ah, caímos agora Cara, temos dois Pokémon, velho Só o que me faltava eu cair pra esse cara Ah, não, aqui, ó, o Growbile vai dar boa Aí, beleza Deixa eu atualizar o... Cara, eu estava vindo aqui dando save state Porque, olha só, cara, eu só me mexi... Ah, cara, tá de sacanagem comigo Ó, não vai deixar eu escapar Vai, vamos... Ó, não Aí, beleza, deu pra fugir Cara, ainda bem que eu dei um save state ali, velho Os caras, às vezes, não deixam a gente sair da batalha Ah, graças Meu Deus do céu Que alegria, cara, poder andar Tipo assim, ó, andar assim, ó, cara E, nossa, sem não ter um trilhão de encounters pra... Pra eu encontrar Nossa senhora, que maravilha Foi mal aí, Jim Star Eu sei que tu configurou o jogo aí pra ser difícil e tal Mas, cara Não dá, velho Não dava Meu Deus Acho que é pra cá mesmo que a gente tem que vir Era muito encounter Deixa eu ver aqui Aqui não temos nada Perfeito Cara, tem um policial aqui Tu vai me deixar passar? Esse lugar não pode ser acessado no momento Tá, pra onde é que a gente tem que ir, então? Então vamos... Pera aí Pra cá não tem nada, né? Não, pra cá tá fechado Tá, pra cá também tá fechado Eu acho que é... Eventualmente é pra cá, né? Ah, aqui, ó Surpresa É a time Eclipse Não se lembra da gente? Nós nos encontramos pela primeira vez na Teresity Dessa vez quando você... Dessa vez você não vai escapar da gente Nós vamos derrotar você e capturar o Cosmog Eu não vou permitir isso Não sei como eu não vou permitir com um único Pokémon, né? Mas, enfim... Tá, beleza? A gente derrotou Acho que na sorte também, né? É, na sorte Tá, a gente vai ter que voltar Tudo Tá Seguinte, eu vou fazer todo esse processo aqui de voltar E ir até lá E assim que eu chegar lá eu volto a falar com vocês Cara, é longe pra caramba, velho Meu Deus do céu Essa tortura nesse lugar totalmente bugado ali de encounters Não acaba, cara Isso não acaba nunca Meu Deus Até daqui a pouco, galera Nossa senhora Começou Até daqui a pouco Tá, voltei pra cá Aqui onde é que a gente tava Antes até que foi mais rápido dessa vez Mas, ainda assim, foi chato pra caramba Fiz um save state ali Só por precaução Aqui, vamos lá Vamos batalhar agora contra os capangas Vamos lá Agora a gente tem chance de fazer um estrago legal, hein? Se a gente não tomar um estrago legal também, né? Tem essa grande possibilidade ainda, né? É, aqui vamos com o Grovile Vamos de assurance O Free Cut Não, acho que o Leaf Blade Não É, tem que ser esse aqui E nós vamos cair Tá, vem o Heracross Vai o Mega Heracross Mega Heracross pra você ganhar mais XP, cara Nossa senhora Olha, ele só cai Tá Nossa, vem com o D-Watch Aqui também é uma péssima ideia, né? Eita, nice Dragon Rage Meu Deus Tá, tá louco, cara Pô, tá complicado, velho Eu precisava dar uma farmada, acho que, de XP, né? Pegar um tempo aqui E dar uma grindada monstra Pra gente conseguir Upar De level a galera, né? Aqui é o Dragon Rage Aí, beleza Caiu Ele quer aprender Area Waste Cara, talvez se tirar o Fenty, né? Só vai dar um golpezinho diferente Vai vir com Empolion Não vou trocar Vamos de Dragon Rage Ah, caiu Tá Vem você Aí, beleza Deixa eu ver Eles vão vir de Malamar Não vou nem trocar, né? Vem o D-Watch Vamos aqui de Golpe de Água Perfeito Olha, o Heracross já tá level 20, velho Vai vir de Slurf Não, Slurf Puff Slurf Puff Ih, caraca Vem o Heracross Tem algo que é útil Não Então vamos de Bullet Seed, né? Nossa, mano Vamos de Bite Nossa Nós vamos é tomar uma surra Tá Volta Caraca, velho Nossa Escapanguinha chato de vencer, velho Meu Deus do céu Tá Vambora Aqui é Match Punch Mais um Match Ah, ele trocou, né? Aqui eu vou trocar de Pokémon também Vem o Bergmite Que vai entrar já pra tomar uma surra Aí entra o Dratini A gente vem de Dragon Rage Mais um Dragon Rage Ah, ele me derrubou Tá Então vem o Grovile Vamos aqui de Leaf Blade Aí, beleza Derrubou Ele quer prender Aria Waste Tira o Fente Beleza Vem de Malamar Aqui a gente vem de Azur Ah, droga Dá pra vir com o Monfermo De Flame Will Ah, caiu Tá Vem o Heracross Uh, aqui ó Pin Missile Boa Vem de Empolion Não vou trocar Vem aqui, ó Com Bullet Seed Ah, caiu, velho Nossa, não acredito que tu caiu Meu Deus Tá louco, cara Cara Que capangas chatos, cara De se vencer Meu Deus do céu Isso que ele só tem Em quatro Pokémons, cara Dá pra tirar uma vida legal Deixa eu ver Agora vem aqui o Dratini A gente vem de Dragon Rage Ele segura Dragon Rage Segura Aí, beleza Perfeito Heracross quer prender Aria Waste Tira o Fente Isso Vai vir de Malamar Deixa eu ver Sim, vamos trocar Vem o Heracross A gente pode usar aqui O Pin Missile O Mega Heracross Ah O Mega Heracross Pra nada, né Vai Ih, caraca Agora já desando tudo De Watch ganha um XP Black Knight Também ganha um XP Vai vir de Malamar Tem mais dois ainda Malamar e mais um Ah, ele bateu o primeiro Aí, beleza Vamos lá Dá pra Teoricamente dá pra vencer Leaf Blade Aí Tá lá, véi Nossa Senhora Caramba Achei que poderíamos derrotá-lo E capturá-lo Capturar o Cosmog Vamos fugir Vocês dois não vão fugir Vocês vão me responder agora Onde está o Alan E o esconderijo de Shinso Jamais trairemos a confiança Nosso chefe Não contaremos nada a você Para, Lucas Não é assim que o herói deve agir Vai embora, Gary Você é uma hipócrita Por estar falando isso Sendo que na cidade Sparkles Sente que você me descontrolou E por isso o Alan foi capturado Sim, eu sei como você se sente Afinal, eu também perdi meu melhor amigo Quando ele foi capturado E tudo piorou Quando eu agi daquele jeito Sai da frente, Gary Não Nossa Nossa, mano Estamos ferrados aqui, cara Cara, acho que aqui É para a gente perder, né, cara Só pode Só pode ser para a gente perder, cara Ou não, né É, não É impossível a gente ganhar Deixa eu ver Caraca Caraca, nós tinha que ganhar do Gary ainda Meu Deus Caraca, velho Nossa, mano Caraca, velho Ó, o Luxray está pegando fogo, velho E o Bergmite está aguentando legal, hein Boa Isso, ele quer aprender a Area Waste Caraca, velho Está difícil essa batalha, hein Ó, Slurpuff Opa, vamos trocar sim Vem agora o Grovile Vamos de Furry Cutter Quer dizer Leaf Plate Beleza Caiu Aí vira Empolion Vamos trocar sim Vem a mão fermo Vem aqui de Match Punch Ah, veio Malamar, né Maldito Aí, boa Só falta o Empolion Só falta o Empolion Aí, tá lá, velho Boa Vencemos Galera, ganhou um XPzinho brabo Deixa eu dar um novo Save State Que a gente continua daqui, né Para batalhar contra o Gary Tá, vem o Gary Vamos falar todo esse papo aí Que a gente já leu Perfeito Tá, é 4 contra 4, né Agora meio que a gente está na Na igualdade das coisas aqui Beleza E o Heracross ainda Conseguiu fazer algo de útil O que foi muito bom Deixa eu ver A gente podia usar aqui um Bullet Seed de novo Não deu tanto dano, né Um Furry Uh Talvez um Furry Attack Pode ser que seja mais útil Mas pelo visto não, né Dragon Rage Aí, ó Dragon Rage Ah, que droga Water Pulse Aí, boa Vai vir com Blastoise Water Pulse Tem que ir de Water Pulse aqui, né Vem o Grovile Ah, caímos, velho Tá, volta Vai ser aqui, velho Até nós passarem esse escapang do Gary, velho Cara, mas é muito sacanagem essa batalha aqui, cara Com Contra o Gary logo na sequência, velho A gente não consegue fazer nada, cara Pra Ah, sim Eu vou trocar Vem o Grovile Ah, trocou, né Maldito Vem o Dratini Deixa eu tentar Talvez um Thunderbolt Ah, caiu Tá, vem o Heracross Pior que o Pin Missile também não dá muito dano, né Mas dá mais dano, né Caímos Eita Peraí que meu teclado é uma bugadinha, hein Aí, foi Desbugou Sei lá o que que deu no teclado, velho Loucura Tá, Water Pulse Isso, deixa ele confuso Aí, beleza Deixa eu ver Cabo Tops Vamos trocar sim Vem o Grovile Aqui, ó Leaf Blade Perfeito Isso, a gente ganhou um XPzinho Vai vir com Blastoise Não vou trocar Vou dar um Save State 2 aqui Perfeito Aqui, ó Vamos lá Leaf Blade Ah, caímos Ah, caraca, velho Deixa eu ver Bag Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que possa nos ajudar Acho que não, né A gente não ganhou nada Nesse meio tempo aí Max Setter Antídoto Leak Skip Rope Não ganhamos nada, cara Aí Tá lá, velho Boa Deixa eu ver aqui Atualiza Ah, isso aí É nossa hora de fugir Não, eles fugiram Me desculpe, Lucas Não, você Mas você precisa se acalmar Não podemos conversar um pouco Entendo Te vejo Em outra hora Tá, beleza Foi só pra atrasar a gente E pra ferrar com a nossa vida, né Ishida É interessante O Lucas está cada vez mais Se afastando da resistência E ficando desprotegida E quanto E quando isso acontecer Poderia atacá-la Com sucesso E o Cosmog será meu Tá Aqui tá aparecendo muita história De Star Wars Você já repararam? Tipo Que a gente tá ficando maluco Indo pro lado sombrio Da força Qual cor você acha mais bonita? Escarlate ou violeta? Olha só que interessante Eu acho a Escarlate mais bonita, né E vocês? Eu precisava de um sendo Pokémon, cara Você acredita que Rockruff Possua uma quarta forma? Quarta forma? Não, ele tem interesse só, né Ah, mas pode ser teorias, né Teoria Aí, ó Sendo Pokémon Meu Deus Que maravilha Cura, galera Isso Que maravilha, véi O que nós temos aqui pra comprar? Hyper Potion Revive Peraí, Revive Eu vou comprar, véi Pega uns três aqui Isso Uns quatro aqui Hyper Potion Tá, deixa eu ver o que temos aqui Nada Deixa eu falar com esse cara aqui Estou treinando para obter Para poder enfrentar Corina em Calos Ah, o cara quer ir pra Calos Gostei de trocar meu Macargo Seu Macargo pelo meu Charmander? Não Não tenho um Charmander pra trocar Tá, beleza Chegamos nessa outra cidade E agora O que a gente precisa fazer? Você deve estar se perguntando Como vivemos em uma cidade tão quente Perto do vulcão É simples As casas dessa cidade Foram construídas com um aço Muito potente Capaz de anular o calor interior Que doideira Não dá pra subir Tá, deixa eu ver aqui É aqui por cima Que a gente precisa vir? Não Então é aqui por baixo mesmo Deixa o cara sair da frente Deixa eu ver É pra cá mesmo É que a gente precisa vir Não, não é pra cá não Ué? Ah, é pra cá eu acho Não Pra cá a gente estava Caraca E agora? Meu Deus Quando é que a gente precisa ir? Deixa eu falar com esse cara aqui Eu consigo? Não precisa desse teleport card ainda, né? Não temos esse teleport card ainda Deixa eu ver Você, eu sou o treinador Do Mega Tiranitar Não Tá, será que agora a gente consegue passar pra lá? Deixa eu ver aqui Deixa eu voltar Vem pra cá Pega aqui Deixa eu ver se o policialzinho saiu dali Saiu Beleza Deixa eu ver o que temos nessa placa Nada Tá, chegamos em uma nova rota Qual o problema, Cosmog? Mas o que? O Cosmog abandonou Me abandonou Tudo bem, então Eu não preciso dele mesmo Vai chegar, dá um O que você faz aqui, dá um Eu vi que você ia fazer Cosmog Você ia machucá-los E isso não está certo Assim você vai acabar indo Para o mesmo caminho de Shinzo Ah, cala a boca, dá um Nossa Cala a boca, dá um Batalha Ai, cara Que exótico Leaf Blade Ah, Lucariozão Vai ficar tomando Leaf Blade Até a gente vir aqui com você Eu vou dar aqui um Area Waste Um Mega Aqui, ó Mas a gente podia usar outro golpe, né Um Pim Missile Pra ser Stab Não, Bullet Seed Não, Pécio Pelo menos eu curei a galera aqui perto, né Nossa, mano Esse lugar vai me destruir Pelo menos eu curei a galera aqui perto, né Pelo menos foi aqui perto Tá, vamos lá Cara, cara, batalha contra Dawn e Gary Nesse mesmo vídeo, cara E batalhas difíceis, né Que, pô, tá louco Ou a gente tá mal upado, né Na real eu acho que é o mais provável A gente que tá mal upado Tem um ou dois só porque o Mons é muito forte E o restante não tá conseguindo acompanhar, né Aqui vem Dratini Dragon Rage Mais um Dragon Rage Mais um Aí, agora ele não vai se curar Beleza Heracross ganha level Aí vir com o Lucario Não vou trocar Vem aqui Dragon Rage Ih, caraca Então vem você Vamos aqui de Leaf Blade Mais um Leaf Blade Ih, caraca Heracross Vamos aqui de Pim Missile Aí não deu muito dano É, esse Lucario aí A gente não tá conseguindo derrotar ele tão fácil não, hein Ó Caraca, véi Tá Vamos pra uma time lapsezinha Até a gente conseguir vencer esse Lucario da Down aqui, né Que eu tô vendo que vai ser difícil In tuned in my mind Can't seem to break away Lost in time Thinking about better days Do you ever get used to the pain? Cause I don't know if I can do this again Now you got me wondering why Why you let me die alone inside I I died for you I cried for you I tried for you Tell me why you left me bleeding I died for you I cried for you I tried for you I tried for you Tell me why you left me bleeding I died for you I tried for you O que é isso? 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 O que é isso?